Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Sabeu Moratti e este é o meu canal de dança flamenca. Gente, eu prometi que nessa aula eu ia colocar a colombiana até onde eu ensinei, eu sempre enrolo com isso, né? Com música, mas infelizmente eu achei que ela estava no pedaio, me produzi toda e quando eu fui botar na caixinha, não estava no pedaio. Então, como eu me produzi toda, eu não vou desperdiçar esse look aqui. Falando em look, eu não estou grávida, tá? Não estou, estou um pouco curdinha, mas engordei um pouquinho, né? Com essa situação toda entre lockdowns, né? Aliás, nós estamos, here we go again, né? Lá vamos de novo. Restição, lockdown, agora tem uma novidade, tem toque de recolher, mas veja, não, eu sou ruim, eu não paro de dançar. Eu vou estar sempre aqui, fazendo você doçar. Então, eu não sou grávida não, porque aqui, ó, embaixo, a costura é aqui. Então, aqui ele fica soltinho, tá? Antes que fale que eu estou grávida, nós tudo. Então, vamos aumentar um pouquinho, vamos lembrar como era. É, vai completo com o Biana, mas não é o salado, só procurando no YouTube, tá? Pra quem já quiser ir. Então, ó, vamos de festa. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E... E... Agora, ó... Pá, 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 vum, ó. Tã, 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 quadril, vum, então é. Tã, 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 tã. Aí faz isso, ó. Ainda vai não cair, tá? Tem muito isso na colombiana. Tã, 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 pá. Golpe, golpe, vem aqui. Golpe, foi, e vum, chave. Ui, então é, esquerda, esquerda, direita, baixa, esquerda, baixa, quadril, ó, quadril, quadril, pega o leque, quadril, quando volte, tá, ó, vai, volta, pegou e... E agora não, volta aqui, pra dar. Tã, 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 tã Vem aqui, ó. E joga. Corte. Vem aqui, ó. Não, foi fechado. Quadril e... Um, dois, três, quatro, aqui. Então é isso, gente. Vou botar no CD, tá? Vamos deixar esse furo com vocês. Gostou? Não se inscreveu no meu canal? Não! Se inscreve, dá essa moral, curta, compartilhe, dê seu comentário. Ative o sininho, né? Não sei o que se fala. Sininho das notificações. Bom, eu posto vídeo todo dia, tá? Agora eu tô com uma série nova, postando só sapateado. E sempre outro vídeo. Então, na verdade, eu estou postando dois vídeos por dia. Se Deus quiser, eu vou continuar assim. É. Então é isso. Todo dia pode ir lá no meu canal que tem. E se você quiser ir poder colaborar, eu estou na plataforma Apoio Coletivo. Não conhece. E aqui embaixo tem o número da minha conta, que agora tem Pix. Você não paga a tarifa. Você tem Pix de qualquer banco, meu Santander. Qualquer continente, um real. Já ajuda na passagem. Mas vem tudo, né? Antes da situação que nós estamos vivendo, mas eu tô sempre aqui. Porque eu não vou parar de dançar mesmo. E eu não quero que vocês falem também. Tá bom? Grande beijo. Fiquem todos quando eu... E com música, hein?